A Receita Federal já recebeu mais de um milhão de declarações do Imposto de Renda no Paraná. O prazo para acertar as contas com o Leão termina no dia 31 de maio. A nova tabela já foi anunciada pelo governo federal, mas só vale para o ano que vem. A Ana Maria já está tranquila. A empresária paga um contador para fazer a declaração do Imposto de Renda. Agora é só aguardar a restituição. Eu sou uma das primeiras que entregam o Imposto de Renda, que eu gosto de fazer bem no início, quando abre, para já ficar livre. Também é uma das primeiras a receber. Sim, também tem isso, primeiro a receber. Para facilitar, a Receita Federal também oferece a declaração pré-preenchida. Até agora, o modelo foi usado por 22% dos paranaenses. Nesta modalidade, o contribuinte tem preferência no recebimento do Imposto Retido. Entre as novidades que valem para este exercício de 2023, está uma que ajuda aquela pessoa que costuma fazer a declaração para alguém da família. Esta nova funcionalidade permite o acesso a até cinco integrantes. Já a nova tabela, anunciada pelo governo, só valerá a partir de 2024. O limite atual para que uma pessoa não tenha que pagar imposto segue no valor de R$ 1.903,98 por mês. Para o próximo ano, a isenção vai se estender para quem receber até R$ 2.640, como explica o contador Elton José Pérez. Aumentou-se o limite de isenção para o imposto de renda, mas outras situações a respeito de limite para quem investe em Bolsa de Valores, limite de quem tem bens, não mudaram. Então, o que acompanhou basicamente foi uma manutenção da tabela progressiva que efetivamente deu-se nos rendimentos e não nas outras partes.